Olá, nação europeiana, estamos de volta para falarmos de uma matéria muito interessante. O título dela, O Iluminador das Sombras e a Filosofia de Platão, onde um menino de apenas 10 anos, o jovem Davi Miguel, filho do meu amigo papai Celso Gomes, mamãe Luciene da Silva, esse menino de 10 anos, ele recria o mito da caverna de Platão a partir de uma leitura que seu pai fez com ele do piteco, das sombras da vida, que era sobre uma caverna onde tinham os caras acorrentados. Bem, vamos falar sobre isso, para esse relato muito interessante sobre uma conversa que nós tivemos com esse menino genial, o Davi Miguel, que criou, no momento da conversa, um super-herói para iluminar as mentes desinformadas que viviam presas na caverna de Platão. Então, nós estávamos a conversar com umas pessoas amigas, uma rodinha de amigos, sobre a importância das histórias e quadrinhos para a educação. Essas pessoas amigas são todas da nação nopequiana. E aí surgiu o papo sobre a luz do conhecimento platônico, a luz do conhecimento da filosofia de Platão. Porque algumas pessoas trouxeram o Platão para a nossa conversa. Nesse momento, chegou o pequeno Davi Miguel, com o papai Celso e a mamãe Luciene, e o Davi Miguel completou, havia completado já dez vinhos, deve ter ido comprar alguns presentes, os dez aninhos que ele fez, recentemente. Ele está na quinta série do Ensino Fundamental. E aí ele disse, nós estávamos a conversar, ele disse, esse aí eu conheço. Ele é meu seguidor, Kid, no canal, no PEC TV, via telefone de sua mamãe. Como nós citamos aqui, a Luciene da Silva. Só que ele não falava do César Lotufa, ele não estava falando de mim. Ele ouviu o nome de Platão e falou, esse aí eu conheço. Ele falava de Platão, nosso amiguinho de dez aninhos, conhece o Platão? Eu pensei, sinceramente, que ele conhece, ele adorou a nossa matéria, lá apresentava em outubro de 2022, sobre a arqueologia do mundo do Adão Negro. Quando nós falamos da Mesopotâmia, falamos do crescente fértil, situamos o Adão Negro nessa história. Na época o filme havia estreado no cinema. Então, o Celso, o paizão, falou assim, ah, Lotufo, é que outro dia, eu estava lendo com ele, e o Celso adora padrinhos e também nos segue no canal no PEC TV, obrigado, Celso, você é nosso fã, valeu. Então, ele utilizou, ele estava, o Davi Miguel gosta da Tuma da Mônica, ele estava lendo uma história do Piteco, da Tuma da Mônica. E essa história do Piteco, justamente num contexto, porque o Davi gosta de história, arqueologia e paleontologia, se amarra nos dinossauros também. Então, o Celso falou, eu estava lendo Sombras da Vida. Aí eu falei, uau! Falei, então está aí o Platão na vida do Davi Miguel, que legal. E aí ele falou assim, o Iluminador das Sombras. Aí eu falei, quem? O Platão? Que pode ser o próprio Platão, ser o Iluminador das Sombras? Porque, de certa forma, ele estava jogando a luz do conhecimento para as pessoas presas na caverna, onde só haviam sombras. Mas ele criou o outro personagem. Aí ele explicou para mim como é que teria, teria uma capital, o Iluminador das Sombras surgirá naquele momento. Então, o Iluminador das Sombras, segundo o Davi Miguel, ele faz as pessoas mais felizes, porque elas ficam mais inteligentes por causa da luz. Aí eu imaginei que seria, assim, aquela pistola de luz de um antigo filme que eu via quando eu era criança, lá nos anos 60, chamado National Kids. Ele tinha uma pistola de luz para derrubar seus inimigos. Só que essa pistola de luz era para iluminar o cérebro das pessoas. Isso na concepção lotufiana, já interpretando a fala do Davi Miguel. Uau! Então, luz, conhecimento, felicidade. É possível? Sim. Pensamos que sim. Davi Miguel também. Então, essa entrada do filósofo grego na cabeça do Davi Miguel, na criação do Iluminador das Sombras, ela tem aquele tom de liberdade. A construção do conhecimento traz a liberdade, a liberdade, a reificação da inteligência humana, a construção do conhecimento. Isso é extremamente importante, gente. Isso é extremamente importante. Bom, já que nós citamos Maurício de Souza, citamos o Piteco, vamos falar um pouquinho do contexto dessa história que reúne Platão e o Piteco nas sombras da vida. Eu lembro também, Daniel não deve lembrar mais, mas eu falava disso nas nossas aulas, apresentei isso nas primeiras aulas, que nós tínhamos logo nas aulas iniciais de todas as disciplinas que eu lecionava, eu falava da importância da construção do conhecimento. Aí eu entrava com essa história em quadrinhos. Muito interessante. A construção do conhecimento é uma perspectiva holística, da totalidade, reunindo todas as formas de conhecimento, arte, filosofia, religião, ciência, é claro. Então, nós entrávamos com essa visão. É a luz da vida, o conhecimento todo, o poder da informação e a informação do poder. Voltemos ao mito da caverna. A obra A República, escrita por Platão, século V a.C., traz a construção da filosofia política do cidadão. Segundo ele, só assim, através dessa construção política do cidadão, da cidadania, era possível sair da escuridão, das trevas, através da luz do conhecimento. Ora, fazendo uma analogia com os dias atuais, uma arma filosófica contra a desinformação, contra as fake news, contra os gabinetes do ódio que existem por aí, principalmente no Brasil. Sombras da Vida é uma releitura do mito da caverna, através do olhar do famoso, fabuloso, Maurício de Souza. A luz, para falar de iluminação, a luz da relação da sociedade contemporânea com os meios de comunicação. Maurício adapta a fazer uma verdadeira viagem através das barreiras temporais e se desloca, e desloca o piteco da caverna pré-histórica para os dias atuais. Como assim? Nessa narrativa, o piteco ouve vozes que vinham de uma caverna. Ele estava lá fora, nos seus afazeres, a caçar, por exemplo, e ele ouve vozes. E aí o piteco entra na caverna. Vamos lembrar que o ser humano é o mais curioso dos mamíferos. E o piteco, por pura curiosidade, entra na caverna. Ao entrar, percebe que algumas pessoas estão sentadas e acorrentadas diante de um desfile de sombras que passam na parede, em uma das paredes dessa caverna, na referida caverna. E o pior é que as pessoas parecem se divertir com aquilo, vendo as sombras desfilarem aos seus olhos. O piteco chama a atenção da galera e explica a importância da vida, da vida livre, da vida fora da caverna, a luz. Vamos nós com os nossos clichês. A verdade está lá fora. Atenção, Modern School. Esse é um clichê de uma série famosa que também foi para o cinema, chamada Arquivo X. Então, depois de muita briga e perseguição, sim, porque o pessoal que estava vendo as sombras desfilarem, o pessoal fica pau da vida com o piteco, quando ele cala a boca, sabe aí, seu encherido, vem se meter. E eles conseguem, de uma certa forma, com tanta força, se libertar dali, daquela corrente, tudo corre atrás do piteco e aí elas saem da caverna. Quando elas saem, ficam cegas momentaneamente porque elas estão diante da luz do sol e elas pensam que é uma grande fogueira que está a cegar, eles estão sendo punidos porque saíram das cavernas, não poderiam sair das cavernas, os deuses das sombras iam castigá-los, etc, etc, etc. E aí eles finalmente abrem os olhos e vêm a vida, vêm a natureza, vêm a teia da vida, vêm o cenário mágico, vêm as pessoas, se vêm, vêm as cores. Enfim, se libertaram das trevas da desinformação, se libertaram das trevas da alienação, se libertaram das trevas que nos impedem de pensar. Agora elas estavam felizes porque estavam a construir o conhecimento. Final feliz? Ainda não. Tu lembras dessa aula, Daniel? Claro que tu não lembra mais, né? Lembro vagamente. Lembro vagamente? Então você deve estar lembrado que a última transparência, olha só, a dignidade disso, a última transparência, na última transparência da quadrinização original do Maurício de Sousa, que eu projetava em aula, apresentamos os mesmos personagens com roupas do século XX, século XXI, cenário do século XX, século XXI. Então não tinha mais caverna. O Piteco não estava mais a caçar num cenário pré-histórico. O Piteco estava com uma roupa dos dias atuais, caminhando pela calçada, quando houve vozes oriundas de uma casa, elogiando, batendo palmas para tudo que eles estavam vendo naquele momento. E aí o Piteco ele consegue, novamente, por curiosidade, não lembro mais se abrir a porta ou subir e vir pela janela, aqueles personagens da caverna estavam ali, transportados também pelo tempo, diante de uma televisão. E aí vem a crítica de Maurício de Sousa à comunicação de massa, que também aliena. Então depende da programação. Nós temos o controle dos canais. Então nós podemos nos manter alienados se nós quisermos. Mudamos canal, temos programas educativos, temos tantos canais de conhecimento. Sintonizem na TV, no PEC, no YouTube, e aí nós teremos informações interessantes para a construção de um conhecimento sem fake news. Teremos condições de selecionar, de interpretar e entender o mundo de uma forma melhor. Então, esse era o papo, né? Uma crítica à comunicação de massa e alienação e também uma crítica a essa dominação publicitária, obviamente, uma crítica às fake news que tem na internet. Vou dar um recado aqui para a professora Elaine de, Elaine de Gonçalves, atenção, você que também trabalha nas pesquisas, nos ajuda aqui bastante, você me prometeu que faria contato com um artista, desenhista, ilustrador da Escola de Belas Artes da UFRJ para colocar no papel esse herói criado pelo Davi Miguel. E juntos, eu, você, Davi Miguel, nossa equipe aqui da epifania digital, produziríamos os roteiros e o iluminador das sombras entraria em ação. Então, você me prometeu, estou cobrando pela TV no PEC através dos nossos quase quatro mil assinantes. Uau! Então, perceba isso, viu? Primeiramente, agradecer a você, meu jovem Davi Miguel, a você, papai Celso Gomes, a você, mamãe Luciene da Silva, pela ajuda preciosa, tipo, a ajuda que vocês prestaram ao canal no PEC TV, ao grupo Equifania Digital, TV Cachambrontes, essa ajuda foi formidável, porque esse trabalho nosso é um farol que ilumina a escuridão provocada por uma vilã chamada Desinformação. Voltamos no melhor estilo do Lanterna Verde para um agradecimento especial para você, Davi Miguel. Então, voltamos de Lanterna Verde, que você gosta, anel. A lanterna, ela apagou, mas aí o iluminador das sombras iluminou a lanterna. Olha que barato. então o iluminador das sombras apareceu aqui nesse momento para iluminar a lanterna do Lanterna Verde. A lanterna que nos tira das sombras. E o Daniel vem para cá agora para nós fazermos o juramento. Com a ajuda do iluminador das sombras, com a ajuda do iluminador das sombras, juro, juro, pela luz do dia mais claro, pela luz do dia mais claro, pela escuridão da noite mais densa, pela escuridão da noite mais densa, que todo o mal sucumbirá sucumbirá diante da minha presença, diante da minha presença, e do iluminador das sombras também, e do iluminador das sombras também. E vamos nós! Avante! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri